bom hoje vou fazer um videozinho sobre a catraca elétrica mil walk ea imitação chinesa dela que eu já tenho os quatro vídeos dela falando no canal essa que eu adquiri ela com defeito ela não estava funcionando também tanto é que fica aceso aqui o botão também tá meio também está o botão nessa é bem parecido com essa ainda ficou tudo pra fora então quando você vem aqui a limita até isso aqui ó e essa já não também também apertado já então então vou abrir pra ver o que que se tem recuperação se tem que trocar o circuito o potenciômetro então sempre quis uma dessa mas o preço era muito caro uma vez tive a oportunidade de pegar uma só quero um quarto e estava o valor meio salgado na época uns três quatro anos atrás cara tá pedindo 600 reais estava bom preço só que não tinha nada tinha bateria tinha carregador fala eu fiquei pensando comprar na minha frente era mercado livre o cara trouxe fora acho que não trouxe só ferramenta sem nada comprou a que só venha a ferramenta e acabou pensando muito pensei coisa de um dia fui fui ver o anúncio de novo já tinha vendido vou falar um pouco da 24 57 essa aqui a 25 a 24 57 ela tem várias finais de cada final é com bateria ou no kit se ela vem no kit contra ferramenta então no final mas inicialmente é o 24 57 a catraca o código da catraca 24 24 5 7 20 é que vem sem bateria e sem carregador 24 57 outra coisa pode vir com o kit de furadeira parafusadeira n coisas n ferramentas então tá vendo essa é de três oitavos esse modelo 24 57 só tem um quarto e três oitavos ela é bem parecida aqui com a mostrar as diferenças não dá essa que a imitação dela tá vendo o inversor aqui de de rotação é pequenininho em alto relevo e assim em baixo relevo também mil walker mil walker já dispensa apresentação pela qualidade ela tem americano que não gosta da mil walk mas pra catraca eletrônica elétrica outras não tem então para furadeira outro tipo de coisa os americanos preferem de walt ou na pion está em outro patamar que é muito caro então tem aquela riobe né tem tem várias marcas então mil walker é um meio que hobby pra eles lá né de intermediário não chega a ser profissional mas na catraca já não na catraca já tem de tem umas que são cinza aqui ó pouquinho maior que é de meia polegada eles usam bastante isso aqui lá por não ter outra opção de ferramenta na da entre mil walker e se de pion então se de pion dessa lá fora tá aqui uns 100 dólares quase 100 dólares e as né pion já vai para 300 dólares então é um terço do valor e não tem outro intermediário tem a riobe que custa 160 dólares é o dobro dessa então as preferência aqui que na minha opinião não deixa muito desejar não tem ferramenta mil walker muito são muito boas então também não é sem imitação descarada da mil walker chinesinha aqui a bateria tem 14 volts se não me engano são quatro células a mil walker são três células ela acaba tendo um pouquinho mais de velocidade e um pouquinho mais de torque né pelo pelo quantidade de bateria né e tá aí falar um pouquinho do e depois que eu arrumar eu faço o tá novinho tá vendo depois como eu faço um vídeo na prática com ela mas tá novinho não sei que aconteceu comprei um rapaz negocia com ele saiu um preço não saiu um baratinho é porque essa mar ninguém vende esse barato necessário porque você pode ser dela pode ser uma doadora de peças você pode comprar toda quebrada quer fazer um recheio é um uma troca de peças deixa nova se usa essa aqui então tá vendo tá tudo novo tá até o escrito mil walker tá original branco aqui que é difícil ele geralmente ele sai fácil então vou tirar bateria aqui não vou só comprar o tamanho original depois eu tiro que a causa do defeito ela tá acesa direto tá vendo tá vendo um pouquinho menor que a chinesa pouquinho só coisa menor os bits tá vendo vou tirar aqui que isso é chinesa de três oitavos também 3 oitavos aqui na frente muda muita coisa quase parecido quase parecido o pescoço dela também quase parecido elas não se encaixam tá porque tá vendo espaçamento do parafuso é maior da mil walk dessa é menorzinho tá vendo os detalhe os detalhezinhos bateria aqui tá vendo é bem leve compacta eu como não tenho três oitavos não uso nada de três oitavos só uso um quarto e meia eu vou fazer a mesma coisa que essa aqui eu colocar um bitzinho de um adaptador de três oitavos para meia polegada que minhas coisas são tudo mesmo ferramenta são todas meia né meia um quarto certo então tá aí um pouquinho falando dó da catraca elétrica mil walker eu vou fiz isso aqui tá aqui ó eu vou fazer oitavos borde-ainho porque já tá aí quando você tá aí eu vou fazer oitavos